E aí, Dev? Sou Cleito Fagundes, analista de integração aqui na Inés Tecnologia e nesse vídeo vamos falar sobre o BPETM. O que é esse documento? O BPETM é o Bilhete de Passagem Eletrônico de Transporte Metropolitano. Ele é um documento específico para a emissão durante uma linha de ônibus. Por exemplo, quando você tem uma linha de ônibus e essa linha faz viagens intermunicipais ou até mesmo dentro da cidade e isso é necessário emitir esse BPETM. Mas como é feito e quando é feita a emissão do BPETM? Vamos a um exemplo prático. O seu cliente tem uma linha de ônibus e essa linha de ônibus faz viagens intermunicipais durante um dia. E, por exemplo, no final do dia, quando esse ônibus retorna à garagem, tem todas essas emissões, todas essas passagens que foram cobradas durante todo o percurso, durante toda a linha, durante todo esse dia. E o que fazer com isso? Ao final do dia é emitido o BPETM, que esse BPETM vai ter todos os dados necessários referentes a todas essas passagens. Então, se a linha do ônibus terminou, você emite o BPETM. É obrigado a emitir o BPETM? Bom, o BPETM fica de responsabilidade do emissor, claro, mas também da UF autorizadora. Então, você tem que verificar se a UF autorizadora, o seu estado, obriga ou não a emissão desse documento. Mas é muito importante estar atento a isso, porque se for obrigatório, você deve emitir. E até mesmo o prazo é um pouco diferente. Então, o BPETM, inclusive, em alguns estados, você pode emitir em até 24 horas depois do final do percurso. Então, se a linha acabou hoje de noite, por exemplo, o que acontece? Você pode emitir até o final da tarde do próximo dia o BPETM referente a essas passagens do dia anterior. Entendido? Ficou com alguma dúvida referente a esse vídeo ou referente ao BPETM? Deixe aqui nos comentários do YouTube. Não deixe também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho se você gosta de receber esse tipo de informação. Estamos sempre nos atualizando sobre todos os documentos fiscais. ou você quer ainda conhecer mais sobre as APIs da INS Tecnologia, conhecer mais sobre a empresa INS Tecnologia, entre em contato. Os links dos nossos contatos vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Falou!